Para começar, doutora Naima, vou com a senhora a primeira pergunta, claro que é para a senhora. Como é que a gente deve, dá para comer bem, com segurança durante o carnaval? Será que é possível? Comida de carnaval é comida de rua. E aí é onde mora o perigo, é assim? É assim, é aí onde mora o perigo. Mas mesmo você tendo alimentação fora de casa, que são esses dias, muita gente viaja, está fora do celular. Então assim, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é com a aparência do alimento, né? Então de preferência, principalmente esses dias que tem muita folia, muita extravagância. Lugares onde você veja a aparência do local e também a aparência dos alimentos. E dando preferência aos alimentos leves, né? Tomando muito cuidado, evitando frituras, né? E olha só, falando nisso, na hora da folia tudo é festa. Mas é preciso ficar atento quando for se alimentar fora de casa no carnaval, como a doutora está falando. Consumir alguns alimentos de maneira inadequada pode colocar em risco a saúde do folião e o seu carnaval. Vamos ver agora alguns cuidados que você deve tomar. Quem vai brincar o carnaval de rua sabe que as opções são poucas. Salgados, sanduíches, batata frita, espetinhos. Esse é o cardápio mais encontrado nos locais de festas e shows. Por isso, essa infectologista faz um alerta. É preciso redobrar a atenção na hora de matar a fome durante o carnaval. Evitar alimentos que você sabe que podem estar acondicionados ali há muito tempo, né? Por exemplo, cachorro quente, que às vezes fazem em grande quantidade. Dê preferência para aqueles que são preparados na hora. Os que são feitos, geralmente, os do fim da noite também já são mais perigosos, porque a gente não sabe há quanto tempo eles estão preparados ali. Então são outros cuidados que você pode ter também. As comidas feitas na hora, como espetinhos e sanduíches, são mais seguras, afirma a especialista. O cuidado com a higiene é fundamental também para evitar doenças como a hepatite, que geralmente só aparecem após o carnaval. A hepatite também é adquirida a partir de alimentos ou mal-condicionados ou das mãos sujas, de quem prepara ou de você que vai se alimentar. Então o ideal é que você, antes de se alimentar, quer dizer, além do cuidado que a pessoa tem que ter no preparo, você, ao receber o alimento, também deve estar com as mãos o mais limpo possível. Às vezes não é possível você achar um banheiro, mas existem hoje nas farmácias tubinhos de álcool gel, que você pode levar, às vezes, numa noite você pode usar várias vezes e você pode fazer uma higienização rápida das mãos. E outra dica também, né, doutores, doutora, é ficar de olho também na questão visual da barraca. A gente, às vezes, percebe qual é a barraca mais limpa, a que tem mais ou menos higiene, né? Essas são dicas importantes, né, doutora? É, observar se a pessoa, mesmo que está servindo o alimento, se é a mesma que está pegando em dinheiro, né, ver se ela está usando a touca corretamente, a observar, principalmente, aqueles alimentos fritos, como é que está a gordura, né, se ela não está muito escura. É super importante. Doutor Gilberto, o senhor que continua no comando lá do hospital, do HUT, o número de infecções nesse período também aumenta? Tem muita gente dando entrada no hospital por causa de alimentos contaminados? É, de um modo geral, em todos os hospitais, nesse período de grandes festas, onde as pessoas se alimentam, na rua a gente compra esse alimento, que é acondicionado de forma inadequada, muitas vezes, e temos que lembrar, a proliferação bacteriana, ela ocorre, muitas vezes, após a segunda hora de preparo do alimento. Se o alimento não for consumido na hora que ele é preparado, então ele precisa de um acondicionamento adequado, porque a partir da segunda hora, ele tem uma probabilidade muito grande de transmissão de doenças, principalmente bacterianas, que causam aquelas diarreias, e pode acabar a sua brincadeira já no início do carnaval. Doutores, e quais são os maiores erros que a gente comete em relação à alimentação durante esse período do carnaval? Quais são os maiores que vocês observam? É, principalmente, na escolha do alimento, né? A pessoa, quando ela está na folia, quando ela está no envolvimento dessas folias, geralmente, eles não observam se o que é gelado está gelado, se realmente a temperatura do gelado está adequada, e se o que é para servir quente também está na temperatura adequada. Doutor Gilberto, você falou em relação a essa questão da dor de barriga, nessas infecções, é uma pergunta constante também das pessoas, e uma dúvida, na hora da dor de barriga, ali, durante a festa, nem sempre é possível encontrar um hospital, um posto de saúde. Qual é a melhor solução, então? É ir ao banheiro ou a questão da automedicação? Tem muita gente que viaja já com medicamento, já prevendo essa dor de barriga. Qual é a dica, então, que o senhor tem? É, como existem várias formas de gastroenterite que provocam a diarreia e o vômito, a melhor dica é, quando iniciar uma alteração do hábito intestinal, com a diarreia ou com o vômito, ingerir o máximo possível de líquidos, e o melhor líquido é a água. Beba em grande quantidade, mesmo que você vomite, parte da água que você bebe, mas ela serve para lavar, para limpar o tubo digestivo. Se você tiver diarreia, continue bebendo. Não, mas quanto mais eu bebo, mais eu vomito, mais eu tenho diarreia. E mais rápido você vai limpar o tubo digestivo. Olha só que dúvida, isso que o senhor acabou de falar, muitos jovens, principalmente, adultos também, tinham medo de ingerir água, porque achavam que esse vômito fazia mal. E o que o senhor está me contando é o contrário, olha só que interessante. É, na verdade, por mais rápido que você vomite, se você beber um litro de água, você só consegue vomitar 800 ml. Então, por mais que você vomite, você ainda sobra líquido do que você ingeriu, que vai servir para a sua hidratação. E no caso do mal-estar, pode forçar o vômito ou faz mal? Não tem problema, desde que você não tenha um esforço muito grande do vômito. Pode vomitar, sim. Se alimentou, percebeu que não fez bem, ou você toma os medicamentos que ajudam na digestão, ou você pode forçar o vômito com o dedo, com água morna na boca e tal. Isso é saudável, é salutar. O importante é você jogar fora aquilo que você comeu, que não lhe fez bem. Pode ser para o vômito, para o diarreia, de qualquer maneira você precisa eliminar aquilo do seu intestino. Olha só, que interessante, então. Olha só, que interessante.